Oi gente linda, gente maravilhosa, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ótimo, gratidão sempre. Amores, eis-me aqui para mais um lançamento da perfumaria do ano de 2024. Hoje falarei do perfume Vanilla Canned Rock Sugar, by Kayali, yes! Espero que gostem, então sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo, vem comigo! Temos portanto mais um lançamento desta marca árabe que eu gosto muito e tenho sim uma pequena coleção dos perfumes. A marca Kayali faz parte sim do grupo Huda Beauty, que é muito famoso por conta das maquiagens e cosméticos. E dessa vez a marca lançou mais um perfume maravilhoso pra gente que se chama Vanilla Canned Rock Sugar número 42. Como sempre trarei a minha opinião muito sincera, as minhas considerações reais sobre este novo perfume. Espero que seja do agrado de vocês. Vamos começar? Vem! Pois muito que bem, a resenha de hoje é sim do lançamento 2024 Vanilla Canned Sugar Rock 42 da marca Kayali. Começarei falando do frasco, é lindíssimo, continua seguindo a linha dos frascos dos perfumes de Kayali, contudo, esta versão veio transparente. Nós conseguimos ver o líquido e dá pra perceber que eu já usei bastante. Nós temos aqui um frasco neon muito brilhante e a cor mais perceptível é o lilás. Na parte de trás temos as principais notas do perfume, o que ajuda bastante. A tampa em formato de diamante e o borrifador no tom de dourado. Este é um frasco de 50 ml. Ok, vamos agora a fragrância, que é o que realmente nos interessa. Deixarei o nome dos perfumistas aqui para vocês. Ai, vamos agora então sentir o Vanilla Canned Rock Sugar número 42. Os nomes são sempre muito grandes, né, amores? Considerações borrifísticas. Com licença, gente, não vou borrifar nas minhas pérolas, porque eu não sou obrigada. Meu Deus! Por que será que eu já usei tanto este perfume? Ai, que maravilhoso! Que cheiro bom! Ai, dá água na boca! Bom, este é considerado um floral frutado gourmand. Acho que estou de acordo, sim, é um perfume bem adocicado para aquelas pessoas que amam perfumes doces. Vamos lá, não quero perder nenhum detalhe. A saída do perfume é frutada, gente. Imaginem uma sensação de uma pera bem docinha, caramelizada, com muita baunilha. Exatamente o que eu sinto de cara no perfume. Não é uma pera fresquinha, não é uma pera verde, é uma pera bem docinha, quase caramelizada mesmo. É a mistura de pera com baunilha, com um toquezinho de marshmallow, porque a pera fica bem docinha. E a gente tem quase uma sensação de um chiclete. Acho que a junção do marshmallow com a baunilha, com a nota frutada, traz essa sensação de um chiclete de pera. Mas uma pera bem docinha, quase lembrando também a nota de maçã. Às vezes vem na minha cabeça o cheirinho da maçã vermelha ou da maçã do amor. Então, para algumas pessoas, a nota de pera terá essa conotação que nos lembra uma maçã vermelha bem docinha, quase o cheirinho de maçã do amor. Mas o que é mais importante é que vocês entendam que essas notas nos remetem a um cheirinho achicletado, chiclete mesmo. Não é aquele chiclete floral que a tuberosa tem, por exemplo. Não, é um chiclete bem docinho. Aqueles chicletes cor-de-rosa é exatamente a sensação que a gente tem aqui. Em alguns momentos, me lembra também, sabe o que? O cheirinho de jujuba. Então, é basicamente um cheiro de uma pera caramelizada, ou seja, a mistura de pera com baunilha, talvez com um toquezinho de caramelo, marshmallow. Aliás, o marshmallow já vem trazendo essa nota que nos remete a um chiclete, a uma jujuba. Em alguns momentos, eu consigo sentir uma floralidade cremosa no perfume, mas são flores que trazem para a gente um cheiro mais docinho. Então, eu não acho que este é um perfume extremamente floral. Ele, para mim, é muito mais frutado. As flores ficam, sim, em segundo plano. E o fundo do perfume é um fundo açucarado. Nós temos essa nota de açúcar que reforça a sensação achicletada, a sensação abaunilhada, a sensação de jujuba. Mas, em alguns momentos, nós percebemos algumas notas levemente amadeiradas, mas eu não diria que este é um perfume amadeirado. É um perfume realmente com notas mais gourmand do que qualquer outro tipo de notas. O que realmente aparece são as notas frutadas, adocicadas, abaunilhadas, cremosas, enfim. Esta é uma fragrância realmente com cheinho de doce de pera, de chiclete, de frutas, de jujuba. Notas açucaradas. Mas, vejam bem, não está enjoativo. É um doce, um doçor muito confortável e muito agradável. Então, não se assustem com as notas do perfume. É como se as notas estivessem muito redondinhas. Este é um perfume bem redondinho. E, como eu havia dito, não sinto tanto as notas amadeiradas e também não sinto tanto o lado floral. Por mais que, em alguns momentos, acredito que um ylang, principalmente, vem reforçando a cremosidade do perfume. Bom, o Vanilla Canned Rock Sugar, pra mim, é um perfume bastante jovial. Bastante versátil mesmo, tendo o dulçor. Então, é sim um perfume perfeito para o dia a dia. Não acho que é um perfume baladeiro. Não acho que é um perfume extremamente sensual. Na minha concepção, é sim uma fragrância um pouco mais alegre, mais divertida. Não tem tanta ligação com a sobriedade. Portanto, não esperem deste perfume um perfume extremamente sensual, ou elegante, ou então muito sofisticado. Não. É realmente um perfume doce e versátil. Olha, perfeito para qualquer estação, gente. Mas acho que, na primavera e no verão, ele vai ficar mais interessante, por ser um perfume realmente mais jovial. Mas, em qualquer estação, ele cairá super bem. Não é um perfume que incomoda. Claro que, se você tem muita sensibilidade a notas doces, é melhor não chegar perto, porque ele é bem docinho mesmo. Vamos falar de fixação, projeção. Este é um perfume completamente moderado. Não acho que ele é explosivo, não acho que ele ocupa muito espaço. E é justamente por isso que eu disse que ele é bastante equilibrado. Como projeção, ele projetou por volta de uma hora na minha pele. Essa uma hora, eu sinto bem o perfume. Eu sinto bastante o perfume. Depois, ele já fica um pouquinho mais rente à pele. E, por ele ser mais redondinho, não acho que ele é tão explosivo. E, realmente, não passa de um, dois metros, como o Silage, por exemplo. Já a fixação foi em torno de cinco a seis horas na minha pele. Lembrando que, na quarta, quinta, sexta hora, ele já está, assim, bem tranquilinho. Bem em segunda pele, mas a gente percebe o perfume. Gente, quando eu borrifei esta fragrância, lembrei rapidamente do perfume Labelle de Jean Paul Gaultier. Realmente, ele lembra o Labelle, mas vejam bem. O Labelle de Jean Paul Gaultier é um perfume muito mais sensual. Por quê? Porque as notas amadeiradas, as notas exóticas, aparecem muito mais. Aqui é como se fosse um Labelle sem as notas amadeiradas exageradas, sem aquele fundo incensado, sem aquela sensação de couro. É como se fosse, realmente, a pera adocicada do Labelle. Importante dizer que não são extremamente parecidos, mas ele tem lembranças, sim, do perfume Labelle. Portanto, se você gosta do Labelle, tem tudo pra gostar desta fragrância que eu simplesmente amei. Gente, ele é muito viciante. Olha o tanto que eu já usei. Uma fragrância realmente linda, encantadora, jovial, divertida, com um dulçor equilibrado. Claro que um dulçor equilibrado pra gente que ama dulçor, né, gente? Então, assim, se vocês gostam de perfumes fresquinhos, delicadinhos, este não é pra vocês. Se vocês gostam de perfumes mais marcantes, mais amadeirados, exóticos, este também não é pra vocês. Agora, se vocês gostam de perfumes mais docinhos, docinhos redondinhos, confortáveis, tem tudo pra amar o Keiali Vanilla Candy Rock Sugar, que já está aqui no meu coração e na minha coleção. Gente linda, gente maravilhosa, eu fico por aqui. Estou encantada, apaixonada por este perfume, por esta novidade 2024. E se vocês têm o gosto olfativo parecido com o meu, tem tudo pra amá-lo. Não mais, um beijo, um beijo açucarado pra vocês. Obrigada sempre pelo carinho, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.